Olá, minha gente querida da EJA. Eu estou aqui fazendo um chamamento para que todos e todas que trabalham com a EJA, que fazem a EJA no Brasil, participem ativamente da mobilização nacional pelo direito à educação. Esse chamamento está embasado numa decisão e num plano de luta que foi decisão do 17º ENESHA que se realizou agora no começo de agosto em Santa Catarina. Então, essa mobilização pelo direito à educação, ela tem o seu ponto assim, o começo no dia 19 e agora, na próxima semana, 19 de setembro. Mas o ponto alto, o auge da mobilização será no dia 20 de setembro. E aí, essa mobilização, todos nós devemos participar através dos mais variados modos e maneiras. porque nós podemos lançar mão de vídeos, podemos lançar mão de frases, podemos lançar mão das cartas, podemos lançar mão de leituras, inclusive reivindicando este direito à educação. Então, é a gente se unir, a gente se dá as mãos, tem uma simbologia que eu gosto muito de exemplificar, como balaio, é uma música, né? O balaio é tecido coletivamente. Então, essa mobilização nossa deve ser como balaio, como uma rede que coletivamente a gente se junta e juntos vamos lutar pela EJA, nesse dia de mobilização nacional do direito à educação. EJA é um direito. É preciso que nós coloquemos isso na nossa cabeça. A EJA é um direito. Juntemo-nos todos e todas pela EJA. EJA é um direito. EJA é um direito. EJA. EJA é um direito. EJA é um direito. EJA é um direito.